vai no parquinho a gente tá indo no parquinho pessoal vai brincar a gente vai brincar lá né levar as crianças para brincar olha o Matheus olha lá Matheus vai falar não oi pessoal oi 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 Você tem que subir aqui, filho. Ah, fala, fala, que eu quero escutar. Fala, então. Ali é um micropone que vai aqui em cima, olha aqui. Então, agora o Miguel vai querer escorregar. Esperando o Nietzsche. Vai, Mi. Desce. 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 Música Nossa que lindo Que lindo você Música Música Mãe! 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 Legenda Adriana Zanotto